Então gente, temos um problema aqui, meu inimigo não existe, meu inimigo não existe na batalha, vejo o número dele, não o vejo, é então, eu que fui emboscado de fato, bugou pra um caralho, isso aqui não é mod, hein, vou tacar aqui, ver onde ele vai aparecer, acho que ele vai aparecer no cliente, ou em cima de mim, também, vamos ver, sinto que vou ter que resolver automático essa desgraça, lembro que a caixa de posicionalidade que estava, estava aqui, velho, e meu reforço vai vir, olha de onde vai vir meu reforço, velho, nossa, eu sei que mapa é esse, velho, nossa, o cara deve estar aqui, ó, meu, gente, não tem nem como, Esse mapa aqui não é, não, mano, não tem como descer, você tem como falar aí embaixo, velho, ou tem? Calma aí, velho, ih, caralho, olha lá, eita, pô, tá indo? Leroy Jack, chupa essa cavada de Skyrim aí, ó, tá escalando melhor que o bode do Elden Ring, ó, nossa, o cara apareceu, peraí, é, eu tô vendo na cara e o símbolo dele no mapa, mas eu não tô vendo ele, Tipo, eu tô vendo que tem alguma coisa aqui, ó, tá vendo no mapa ali, ó, tem alguma coisa aqui, mas cadê? Eu tô tomando magia e eu não tô vendo ele, velho, O que que tá acontecendo, velho? Socorro, amigos, Como é que ele tá jogando magia em mim, ele não existe, velho? Vamos ver, eu mandei a máquina controlada essa galera aqui, vamos ver pra onde ela vai mandar as tropas, velho. Tá em cima de mim aqui, o rapaz. Olha lá, sussurro da glória, isso é coisa dele. Olha lá, o moto escarabuço fazendo os arqueiros voltar. E não tem ninguém, velho. Mano, what the fuck que tá acontecendo, velho? Olha lá o moto escarabuço, fazendo os caras voltarem. Gente... A maior pegadinha, velho. Deixa eu ir até o final pra ver se não tem ninguém ali mesmo. Eu tô tomando flecha. Mas já que ele tá morrendo de susto, aparentemente. Tá, então eu vou ter que, infelizmente, resolver isso aqui, gente, porque o mapa está completamente bugado e não dá pra lutar nele, né? Normalmente eu vou deixar no vídeo pra vocês darem risada de como tá o mapa, mas... Não tem como lutar, então... Adeus, Nakaren. Toma aí! O Zang é mais forte que eu, hã? Como assim, bicho? O meu Discord já está muito bugado, meu Deus do céu. O que você quer, tic-tac? A cor comercial? Não é por hora, não. Você também quer a cor comercial? Quem que tá com a floresta aí embaixo? É o... Marcus Ulfhardt! Vamos saber... Por que tu falou isso de golpe, eu fui no teu padrinho hoje, e ele disse que tá aqui, coloquei pra ser 10 reais. Hoje eu decoberto de... Dias de 10 reais, eu acho que já paguei. Aí tô contestando a compra com o banco. Oxi! Cara, eu tô pensando em tirar aquele padrinho lá, velho. Eu já tenho aquele negócio, já tá tanto tempo, e falar pra você que... Nunca... Deu em alguma coisa, tá ligado? Não sei se... É melhor deixar só na live, mas essas coisas... Deixa o sub, donate e tal. É, pior que eu não tá nem... Eu não lembro quanto que eles debitam do... Do site, da sua doação. Mais um emboscado que deu certo, tome. Cara, se eu não me engano, a Twitch paga 70% do valor do sub? Pro streamer? Por aí. Vou lembrar o certo agora. É, tem alguma região do mundo que não tá toda cagada de causa? Dá um valor cheio, velho. Nenhum site que você mandar doação pro streamer vai ser o valor cheio que ele recebe. O StreamElements pega uma parte, o StreamLabs pega uma parte, o LivePix pega uma parte, a Twitch pega uma parte. É assim que eles sustentam o site, velho. Você acha que você ia dar donate e o cara ganhar tudo? O Padre aqui também pega uma parte pra eles. O bagulho é louco. Em crédito com o Tyrion. Esse aqui eu já li, mas eu não vou dar de novo, vai. O mais notório dos Guardiões dos Segredos, Islanesh, provou a derrota mais uma vez e certamente sentiu um gosto extremamente desagradável. Derrotou o Nakari. Ganhou experiência do personagem mais 7% pra toda facção e velocidade mais 6%. Perfeito. Orion, vamos para... B-Shaven primeiro? Não, vamos pra Floresta primeiro, velho. Vem pra cá. Peguei Peste, velho. Ah, tá saindo já. Nossa, ele é misto de cura em batalha, menos 50%. Nossa, isso é capaz, ela depende do exército, viu? Tei, tei, tei. Tô botando Orne aqui, Mazda Monge. Quando você quiser reagir aí também, fica à vontade, tá? A Máquina deve ter alguma coisa que deixa ela imune, pegar Peste, algo do tipo. Não me surpreenderia, não. Tralã, vamos pra cá. Vamos botando Orne na casa aí, né? Seus ordens são acertáveis. Como posso ajudar? Tá no lugar dessa... A vontade aqui é colocar a Maga. Cascalho. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vou trazer o outro rapazinho aqui. Vou trazer o outro rapazinho aqui. Agora é acirrada. Vai mais alguém? Não. Então, perfeito. Ancantaria... Arqueiro... Eu vou feio ali os bichinhos Agora, eu não sei se os leões entregariam aqui nesse Deixa eu ver, os urs, urs ferozes, tem algum lugar aqui com urs ferozes? Aparentemente não, aí fica difícil saber qual que buffa de fato eles Bom, então eu coloco aqui imaculado por hora Pra você, pode colocar as ervas mágicas Não vou vassalizar o Franz não, gente Arvorezão Aqui parece que não tem ninguém então, já que aquela ali era a última cidade dos Femurs, correto? Amaralto 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 a gente pode vir pra cá Ahm... pra cá O Dudutu, ananda tava respirando por aparelhos Só mais um turno de praga E vai passar Aqui, vamos buffar As guerreiras elegantes E os arqueiros E vamos indo pra cima Do comédia, né? Putz, aqui não dá pra usar subterrâneo, né? Tenho certeza Eu venho até aqui primeiro Você pode entrar aqui Vou mandar um exército por baixo e um exército por cima Meu vassalobretoniano finalmente chegou aqui a fazer alguma coisa Esperamos que consiga E assim a gente vai resolver toda essa treta aqui agora Confia A gente tá quase corrido tudo no reacimento, hein? Eu vou deixar um outro senhor aqui, eu acho Será que daqui a pouco eu vou poder teleportar no próximo turno, né? Tem um exército prontinho pra trazer pra cá já Um por baixo e um por cima o Slanesh gosta Ah, mas é justamente por isso que ele vai achar que uma coisa boa Pelo menos esperar a gente vai pegar ele de surpresa O que ele também vai achar ótimo, mas é assim que a gente vai fazer A estrela tá recrutando ainda Nem o herói ainda alcance aqui, vem descendo Pode melhorar esse daqui Pode melhorar esse daqui Guarnição, pode melhorar Laurilorne Faz a forja aí Tá lá behind, pode melhorar também E é isso aí, próximo turno, caçado selvagem E vamos que vamos Se complicar falar que vai foder o Slanesh E parecer uma coisa boa Então, velho É difícil, cara Ih, caralho Ele mandou o segundo exército mais forte dele ali pra Bretonha Alô, Bretonha, vamos trabalhar aí, velho Eu tô aqui sozinho, velho, trabalhando Existe demônios do Slanesh que não tem ambos os sexos? Cara, sei lá, bicho Fica averiguando o sexo de demônio não Eu só mato eles É, o Sigvald, ele é um homem, mas ele capou o dele fora, né De oferenda Por isso que ele fala meio assim Porque não tem O que deixa a morte dele grossa Aí ele fala meio assim Meio torto Aí, a Moraph voltou Aí, fodeu Isso aí ele vai perder Resolução automática ama a Moraph, velho Não tem jeito É, o Ad apareceu pra você lembrar de dar sub nele Isso, volta Volta e me espera chegar aí que eu tô levando um exército Você imitando um homem que se identificou uma mulher Sim Mas o Sigvald não se identificou uma mulher Ele é um homem Ele tá sendo homofóbico Tá bom, então Zogov Zogov Da onde veio você, amigo Vou ter que pegar com um exército de 40 unidades E ainda tem o Vlad ali atrás Rapaz Então, skilliu Descubri Doce 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 Amém. Ai ai, vamos lá. Caçado de Selvaj começou, perfeito. Tá, olha, deixa eu só chegar um negócio que se o... Ué, Vlad subiu? Mataram o Vlad? Se mataram o Vlad, aí eu achou maravilhoso. Hummm... Observe quantas vezes eu estou clicando para atacar aqui, ó. Tá vendo? Até o cursor está mexendo, mas não está ainda. Oxi. Doideus. Tá, pera aí que a gente já luta aqui. Aqui, Skagg também tem Vinge, eu tenho que lutar manual. Não tem jeito. Eu tenho duas batalhas para fazer já. Eu tenho duas batalhas para fazer já. Eu tenho duas batalhas para fazer já. Aqui a gente segue para cá. Aqui a gente segue para cá. Tralan. Resistência. Diogo. Vamos pegar a lâmpada, acho que a gente pode mandar você agora. Morgheim, tem presença militar um pouquinho ali. Vem por aqui, só para dar um chefe de conferir. Cascalho... É, vamos ver se esse cara não tem para ir recuperando. A gente tem a folga necessária que o Kugaf precisava para revidar ali embaixo. Vou dar um buff de controle para colocar a ordem pública alta nesse lugar. E aí fica show. Ué, era para ter reduzido aqui a caça. E a ativação menos 10 para o teleporte. E não reduziu, estava 6 e agora está 4. Elmshant se torne o olho. Por lá, meu irmão. Por isso, Elmshant. Ok. Belacor. Você vai me atacar cedo ou tarde aqui, eu tenho certeza Mas como não existe floresta no... Em Norska, não é do meu interesse pra ir agora Amaralto Ter que atacar aqui Derrota, hein? Meu Deus, gente Me ajuda a te ajudar, jogo Aí, aqui vai começar a repor finalmente Tá quietinho de férias no tempo aí Você... A gente vai vir para... Torfina, pode ser Começar por Torfina Pra gente botar uma ordem na casa aqui Você tá... Arara, não dá pra teleportar ainda Porque estão sendo roubados A gente tem que derrubar a Toranlec, se Toranlec cair... Tanto pior que você tá sem monstro pra derrubar ali, né Ao menos pra você pegar um dragão É de boa, por enquanto não tem exército forte ali, pelo que eu tô vendo Ok, vamos lá Muitas batalhas que terão que ser feitas Começando com a do Orion Tá, vamos atacar por essa esquerda aqui Eu tento aglomerar eles aqui nesse cantinho aqui E a gente aproveita pra atacar a flecha em todas as gerações de mortos ríos que tiverem aqui O Orion pode ficar por aqui também, a Ariel por aqui Você aqui Essa árvore rangendo pra caralho Derretido Como é que eles morrem aqui já dando o ô pra gente? Não pode não Calma 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 Luke Cri Cri Calma Está chegando aqui perto, atenção! Espera aí, vamos prender ele no ar Precisa, será? Não, ele vai morrer Perfeito Para o Cairnos! Vou passar um pouquinho só para a gente conseguir destruir aquela torre ali. Eu tenho um ato de level 4 lá no final, mas o alcance dela não pega até o começo aqui. Se o Morgan conseguir comer a Ariel, ele vai realmente ganhar os poderes dela? É isso que ele acredita. Ele não acredita em muita coisa. Ele é uma fera não tão pensante. Ele só vê que ela é poderosa e quer consumir ela. Se vai dar certo ou não, ele não está nem pensando nisso. Nossos bows são seus! A morte para todos! Não! 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 É contra o Sigmund, P.T., pobre cara! Eu sou a luz! Nós podemos nos salvar! Eu sou a luz! Eu sou a luz! Eu sou a luz! Não! 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 É... Será que é isso? Você vaiboldtando! Eu estou morrendo perto de mim! Tome! Vem para cá! Vem para cá! O Guarda Atum vindo lá no final. Eu! Beleza e terrível! Beleza e terrível! Você tem um espelho! Armados e prontos! Prontos e prontos! Eu sou eu! É uma péssima hora para falar para esses mortos vivos que quem estava lutando esses erros foi a senhora da floresta? Talvez seja, né? Não vai! Nós vamos nos enfrentar! Todo mundo tem pormes e bebês. Estou com medo de combater a guerra. Leve a escuro. A torre ainda está dando aqui na gente. A torre? Aparentemente foi. Estou quase pegando porra da torre aqui. Estou quase pegando porra da torre. A magia da árvore faz a gente lutar com vantagem. A gente tem o que a gente pode atravessar a árvore. E os inimigos normalmente não tem. E quando eu uso a outra, todos os inimigos que estiverem dentro de uma floresta estão mandando. Como se fosse um rebanho da perdição com condição. Como se fosse um rebanho da perdição com condição. E a lóris! A Ana. A Ana. A Ana. A Ana. A Ana. As adversidades são prontos. Os inimigos são prontos. Os inimigos estão prontos. Os inimigos são prontos. Não posso perder a área de vista É muito morto-vivo Eles são nada sem esses inimigos Deus contra a Darn Aparam-los 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 Ele tá mais aí do bom agora. Vamos aos 100 mil de dano, Ariel? 84 mil. Ah, acabou. A velocidade! Faster! A velocidade! Sempre loyal! Universo! Eita, tem uma pedrada na cabeça aqui. Eita! Destrói os líderes! Archeiros prontos! Ataca! Eita! Só me dá aqui, meu! Tentar pra curar a galera aqui, né? Cura esses daqui então, já que o outro tá muito pra trás. Tem essa magia de cura também aqui, a Apoteose, que é mais uma cura, só que é dos Elfos Nobres. Isso não é nada! Wild Riders! Por Athol Lory! Wild Riders! Winter vem para todos! Danço macabro! Desista, amiguinho! A sua hora chegou! A sua hora chegou! Ah, eu ia curar, velho! Talvez eu não vou libertar a Dryka aqui, porque, né? A Dryka é perturbada da cabeça. Vou começar a botar a Ordem na casa aqui agora. Na fenda do caos aqui do Belacor do meu lado, mas ele não sabe usar, fez bem. Seu último ponto de habilidade, Orion. O que a gente vai colocar? Acho que a reposição é uma boa. A reposição é sempre bem-vinda. Para a Ariel, vamos colocar... Põe a benção de Isha. Graças à força divina de Isha, os ventos sopram de forma fortuita nas terras dos filhos mais desamparados dela. Reserva de poderes ventos de magia, mais 15% quando estiver aumentando. Resistência a feitiços, 25% e a tributo inabalável para a Ariel. E vamos pegar o 2 também. Ariel é uma canalizadora de poderes divinos, capaz de invocar feitiços como se fosse a deusa da natureza. Reativação, menos 15% para todos os feitiços. Maravilha! Custo em reinventos de magia, menos 10% para todos os feitiços. E chance de erro de magia base, menos 50%. Perfeito. Aí a outra batalha que tinha para fazer era a do Zoom. Em Skag aqui. Essa vai ser um pouco mais chatinha porque, né... Cristal negro e sombra para dar e vender. Está pronto que eu posso tacar aqui sem me ferrar muito, velho. Porque tem tanta sombra naquele lugar, velho. Na verdade eu sei como. É só a gente fazer o seguinte. Aqui vocês são escondidos de qualquer jeito, né? Se eu colocar um de vocês aqui. Se eu botar uma aranha aqui, dando a cara... O resto inteiro eu posso esconder em uma floresta. E eles jamais sabendo o que está acontecendo até acertarem demais. Então você aqui... Já tem como esconder você. É só querer. Beleza. Ok. Como é que eu escondo um zote? Consegui. Perfeito. Homem árvore. Se não dá para esconder uma árvore no meio de árvore, aí... Desinstalar o jogo. Se eu colocar você no chão com a montaria, você não... É, então acho que eu vou deixar você do outro lado, velho. Que aí você vem voando para cá, qualquer coisa. Não consigo esconder as aranhas. Opa, uma foi. Perfeito. Ok, então todo mundo aqui está escondido, né? Menos a maga. E eles vão todo mundo na maga. Vamos ver se a gente deixar até mais longe, se você não pega nem, eu vou alcançar a torre. Com sorte. Mas, oh meu Deus, estão sendo atacados daquele lado aí. A gente vê que agora está com tudo... É, mesmo se a gente ficasse aqui, a torre ia pegar ainda. Só vai passando para o outro lado aí, fugindo da torre, porque a gente quer portão aqui. Surprise, motherfucker! F***. Vamos lá galera, quebra o... Oxi! Ah, arca negra né velho Tem uma arca negra ajudando essa giromba A ver que aqui não tem muita infantaria velho, é só monstro Ah, bônys e chars Muita eles! Pegue! 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 O que é isso? A aranha também doeu apenas. Uma sombra profunda. Tem uma sombra para matar ali, pega. A floresta fala. Erase eles! Erase eles! A árvore fina! A espelha, senhor! Venha para a floresta! Com haste! O que você pode fazer? Me acolhe! Onde você pode ir? Onde você pode ir? Onde você pode ir? Onde você pode ir? Sentindo o ódio as minhas... Pequenas aranhas, hein? Onde você pode ir? Ataca! Mermen! Aí foi de base! Nossa! Por isso que brigar com sombra é foda! O que? Você perdeu 2 segundos para o outro lado. Dando perfurante tipo arrebentou já. Só estou dando perfurante para mim. Minha maga derretendo agora também. Para ela começar a ser focada. Ficada! Vem a Equila! Prontos para servir! Vem a Equila! Vem a Equila! Quem me derretendo? Cadávra, Sivla! Cadávra, Sivla! Cadávra, Sivla! Pronto, só vem minha maga. De vez em quando! Cadávra, Sivla... Amém? Az производidão da preposto deuberância. Seque a Sol! Navig circulation a Sprite! Ent Oxford! N organs de bar,... Vamos pegar as sombras ali agora. Calma aí que o rapaz está precisando mais atenção aqui. Essa arma normal não está crashando, é só a outra variante dela. Perfeito. 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 Cadabra Finhell. Cadabra Finhell. Está acabando esse motuado de sombras e cristais negros. Cadabra Finhell. 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 O que é isso? É isso, o batalha da cidade não precisa fazer nada. Aqui pode só ocupar também. Esse exército aqui está praticamente livre também para ajudar lá no Wurzel. Vamos precisar de todo ajuda possível. Eu perdi aqui uma daquelas árvores boladonas. Vou pegar esse daqui mesmo, já que o outro vai demorar muito. O que faltava? O do Mar Alto. Eu vou conhecer rapidinho também. Ah, eu finalmente vou conhecer a unidade do Lich. Até agora não consegui testar ela. Vamos ver como é que ela é. Deixa eu fazer a batalha aqui primeiro. Depois eu vou ter que ver como é que faz certinho essa parada do contador. Mesmo que essa run da Dream Ring não vai tentar fazer já, porque eu estou quase no final dela. Então esse bichinho aqui em teoria é baseado no Lich do Witcher 3. É o visual dele. É. É bem por aí mesmo. A capaceta é bem por aí. O bração, não lembro se ele tem um bração grande assim, mas enfim. É bem por aí. Tá. Tá. A Zaga vai pegar quem tiver na muralha ali dando mole. A Zaga vai pegar quem tiver na muralha ali dando mole. A Zaga vai pegar quem tiver na muralha ali dando mole. Bora lá. Ou melhor, vem pegar a torre canhola pra mim. O que é que a gente tirasse da muralha? A muralha acertou na muralha Putar na muralha não gente Aí foda Debrou aqui? Os lobos bolados são todo mundo aqui Artele perdoando mole Estou perdoando mole Perfeito Artele perdoando mole Vai atrás aqui E aí E aí E aí E aí Vou por esse outro caminho aqui... A gente está indo para a escuridão! Eles estão indo para a escuridão! A luz da escuridão! O que é isso? Vixe, um caiu grandioso aqui Mh vai morrer, Mh vai morrer, sai daí Para tantos de turn que demora para recrutar esse elite Não compensa muito não, não é tão grandes coisas É, a agra só recuou para ela mais correr de fácil Porque senão ignora a ordem Mh vai morrer Mh vai morrer Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Adeus cunhão Então... as três crianças não foram de base, eu nem preciso ficar perseguindo Eu vou pegar essa chida 2 gru... aí eu posso parar de ficar correndo atrás do maior arqueiro Vem por trás! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos dar mais uma cura aqui e é isso. Pronto. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Acho que daqui foi todo mundo. Perfeito. Só passar a turma. Essas raízes do mundo enroladas aí me atacadasando. Já dá pra estar com outro exército lá no Worts. Ih, rapaz. Caraca. Pior que eu sei que ele ganha porque o Skulltaker e o Abrax sozinhos vão solar meu exército. Se inscreva no canal. Tchau. Tchau. Tchau.